Fala galera, aqui é o professor Matheus Jucá de Matemática e a gente vai agora resolver uma questão bem interessante envolvendo proporcionalidade. Me acompanha aqui na leitura do enunciado. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar a sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado da sua experiência, enquanto que sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com a experiência 1 e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar a sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto àquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante um jogo, o jogador J1 de nível 4 e experiência 5 irá atacar o jogador J2 de nível 2 e experiência 6. O jogador J1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa do seu oponente era. Então vejamos aqui, vamos interpretar todo esse enunciado. Primeira coisa que ele fala, ele diz que a força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado da experiência. Então eu vou dizer que a defesa é uma constante de proporcionalidade vezes o nível vezes o quadrado da experiência. É isso que a gente pode interpretar. Já a força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Então outra constante de proporcionalidade, pode até ser a mesma, mas a gente precisa descobrir isso, vezes a sua experiência vezes o quadrado do seu nível. E ele me deu a situação inicial, ele disse que o jogador começa com nível 1, experiência 1, ataque 2 e defesa 1. Se eu substituir a situação inicial nessas equações, eu tenho que encontrar uma verdade. Aí eu vou conseguir descobrir as constantes de proporcionalidade. Primeiro a constante de proporcionalidade da defesa. Quem é a defesa inicial? A defesa inicial vale 1. E aí você vai ter uma constante de proporcionalidade vezes o nível inicial, que é 1, vezes o quadrado da experiência inicial, que é 1 também, 1 ao quadrado. E aí você vai ter que a constante de proporcionalidade da defesa vale 1. A constante de proporcionalidade que define a defesa vale 1. E o ataque? O ataque começa com 2. O ataque começa com 2. Vai ser o quê? Uma constante de proporcionalidade 2, vezes a experiência inicial, que é 1, vezes o nível inicial ao quadrado. O nível é 1 ao quadrado. Isso aqui é igual a 2. Aí a constante de proporcionalidade 2, que vai ser a constante de proporcionalidade do ataque, vale 2. Então aqui, você encontrou as constantes de proporcionalidade. Então eu vou escrever as equações com as constantes que eu tenho agora. A primeira é 1, nem precisa escrever. Você tem que a defesa vai ser 1 vezes nível, vezes a experiência ao quadrado. Ou simplesmente nível, vezes a experiência ao quadrado. Já o ataque, ele tem uma constante de proporcionalidade que vale 2. Então duas vezes a experiência, vezes o nível ao quadrado. E aí o que vai acontecer? O jogador J1 vai atacar o jogador J2. Então você tem que calcular o nível de ataque do J1 e de defesa do J2. Então vamos lá. Vamos calcular primeiro o ataque do J1. O ataque do jogador J1 vai ser, substituindo na fórmula, duas vezes a experiência dele. Ele diz que a experiência do jogador 1 é 5, vezes o nível dele ao quadrado. O nível dele é 4, 4 ao quadrado. E aí a gente vai encontrar que o ataque do jogador J1 vale justamente 160. Já a defesa do jogador J2, a defesa do jogador J2 vai ser nível vezes a experiência ao quadrado. O nível dele é 2, vezes a experiência dele que é 6 ao quadrado. E aí a defesa do jogador J2 vai dar 72. Como a questão já havia adiantado para a gente, ele de fato perde esse confronto. Ele perde esse confronto porque a diferença é de quanto? 160 menos 72, que vai dar justamente 88. 88 você encontra em qual alternativa? Você encontra na alternativa B. Então a letra B responde a nossa questão e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo. Até lá.